Eu pensei que ela tinha ido embora, mas depois de uns 10 minutos, ela voltou. Ela tinha estado andando pela minha biblioteca vendo os livros. Ela chegou pra mim e disse, você sabe aqueles livros azuis que você tem lá, todos iguais? Eu falei, sei. Os dois primeiros estão de cabeça pra baixo. Eu falei, então você vai lá e põe os dois primeiros de cabeça pra cima. Ela foi lá e daí a pouco ela voltou e disse, ó, o número 18 tá fora de ordem. Nessa hora eu estava dando gargalhadas por dentro. Vocês vejam, eu dava gargalhada, sabe por quê? Porque se ela estivesse na escola e ela fizesse essas perguntas, a professora ia dizer, isso não tá no programa, isso é só do terceiro ano. Mas a curiosidade, não tem ano certo pra curiosidade. A curiosidade acontece quando acontece. A Dinéia estava cheia de curiosidade. Você sabe que os gregos diziam, eles têm até um verbo bonitinho chamado thalmátsen. Thalmátsen significa maravilhar-se. E o que eles diziam? Eles diziam o seguinte, que o pensamento da gente começa a funcionar, nós começamos a pensar, quando nós olhamos um objeto e nós ficamos perplexos diante do objeto, porque a gente não entende o objeto, a gente vê o objeto, a gente quer entender o objeto, e a gente fica ali meio bestificado diante daquela coisa. Nesse momento a curiosidade está funcionando, a inteligência começa a funcionar, e a gente começa a fazer perguntas. Aliás, uma coisa interessante nas crianças é a capacidade que elas têm de fazer perguntas. E eu vou fazer pra você uma das perguntas que as crianças fazem. Você sabe, aprendeu na escola, que a função das folhas nas plantas é de respiração. As plantas respiram através das folhas. Mas agora me diga, nos países de inverno muito forte caem todas as folhas. Como é que as plantas respiram quando elas não têm folhas? Outra perguntinha. Por que a água borbulha quando ela está fervendo? Outra perguntinha. O que é que faz a terra girar? Você sabe o que é que faz a terra girar? Não sabe, eu também não sei. Por que a terra gira? Quem foi que rodou o peão? Outra perguntinha. Pergunta é de criança, hein? Quem inventou a palavra? Isso não é fascinante? Você já imaginou isso? A primeira palavra. Como é que foi? Como é que foi? Tinha dois homens lá e eles viram um bicho e um deles falou uma palavra que ele nunca tinha falado, cavalo. E o outro disse cavalo. Os dois concordaram com o símbolo. Então a linguagem tinha sido inventada. E o outro disse cavalo. Música Há uma história interessante, uma criança perguntou se na arca de Noé tinha leão, onça, tigre, por que é que eles não comeram os cabritinhos? Por que é que eles não comeram os cabritinhos? Você sabe que uma vez eu contei a história para um público e na saída uma senhora me entregou uma folha de papel com explicação por que é que não come os cabritinhos. Ela disse, não come os cabritinhos porque Deus suspendeu temporariamente a ferocidade dos tigres, dos leões, dos lobos e das onças que na arca só comeram capim. Aí eu disse para ela, mas se Deus suspendeu provisoriamente, custava ele ter suspendido definitivamente, porque para Deus tudo é possível. Quer dizer que as crianças tinham mais inteligência do que aquela mulher adulta que se não me engano era uma professora, mas estava com a sua cabeça perturbada por histórias sagradas que ela tinha ouvido na igreja. Eu também fico bestificado com muitas coisas. Por exemplo, tem uma chinesinha chamada Sarah Chang que toca violino. Ela é solista das maiores orquestras do mundo, parece uma criança. E quando eu a vejo tocar aqueles dedos dela em cima da corda, as cordas, ela não erra uma nota. Eu fico pensando, mas afinal de contas, como é que ela consegue fazer isso? Outra coisa que me espanta, uma coisa do seu jardim, são as conchas dos caramujos. As conchas dos caramujos são objetos perfeitos, eles são produzidos com um rigor matemático. Todas as conchas são iguais. Se aquelas conchas são produzidas com um rigor matemático, quer dizer que o caramujo, que é um bicho gelatinoso e sem cérebro, sabe matemática. Como é que ele sabe matemática? Ele não sabe matemática com a cabeça, mas o corpo do caramujo sabe matemática. Outra coisa que me deixa absolutamente fascinado. Há uma mosca nojenta, azul. Essa mosca nojenta, azul, brilhante, ela fica flutuando no ar, batendo as asas, batendo as asas, com uma velocidade, como é que ela consegue bater as asas com aquela velocidade? Então, uma porção de coisas que me deixa absolutamente fascinado, e eu fico fazendo essas perguntas. E foi assim, pelo fascínio, que surgiu a ciência moderna. Vou te dar um exemplo. A Lua. Hoje a gente sabe por que a Lua tem fases. Mas há muitos milhares de anos, não se sabia, agora você olha para o céu e você vê lá uma bola brilhante que vai diminuindo, 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 até desaparecer. Aí ela começa a nascer de novo, vai crescendo, 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 até ficar a bola brilhante novamente. Como é que é isso? Aí os homens começaram a pensar, como é que no céu, há umas estrelas aparentemente fixas, mas para quem estava vendo, elas eram realmente fixas. Mas tem umas estrelas diferentes que não são fixas. Elas vão andando por ali, que são os planetas. como é que umas estrelas são fixas e como é que as outras estrelas não são fixas. Então foi a partir disso que os homens começaram a pensar e foi assim que surgiu a ciência moderna. E aí